que mantém suas crianças vacinadas e na escola. Inspirados na brasileira Berta Lutz, pioneira na defesa da igualdade de gênero na Carta da ONU, aprovamos a lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre mulheres e homens no exercício da mesma função. Então, combateremos o feminicídio e todas as formas de violência contra as mulheres. Seremos rigorosos na defesa dos direitos dos grupos de LGBT e mais e pessoas com deficiência.